O resultado foi espetacular. 1x0, uma goleada, num dia em que o Goiás não jogou bem. Jair Ventura propôs o jogo, um esquema bem ousado, um 4x2x4, com quatro atacantes, Dadá Belmonte, Vinícius, Nicolas e Pedro Raul. Mas a bola não tinha ninguém para levar para frente, né? Era ligação direta ou uma tentativa do Diego tentando fazer a armação. E o Maguinho, que foi jogador muito esforçado pelo lado direito. Então a bola não chegou com qualidade. E o Goiás sofreu no primeiro tempo. O Curitiba esteve para marcar várias vezes. O Tadeu fez duas grandes defesas no primeiro tempo. E o Goiás foi para o vestiário para ganhar força, ganhar fôlego. E o Danilo Marcelo entrou muito bem no lugar do Juan, lateral esquerdo jovem, ainda precisa ter muita calma com ele, que não estava jogando bem. E o Goiás melhorou no segundo tempo. O time do Curitiba ainda teve domínio de parte do segundo tempo. Mas o Goiás, quando parecia que o jogo ia terminar empatado, conseguiu uma jogada com o Danilo Barcelos. O Dadá desvia de cabeça. E o Pedro Raul, esse grande artilheiro, esse grande matador, fez 1x0 para o Goiás. Depois disso, o Curitiba adiantou o seu time e acabou ficando muito exposto. E o Goiás teve a oportunidade de matar o jogo com o Pedro Raul em três oportunidades. Mas aí ele foi infeliz e acabou perdendo. Então foi uma vitória espetacular do Goiás, pelas dificuldades que o jogo apresentou. Jogadores que se destacaram nessa vitória do Goiás. De novo, o Maguinho fez um bom jogo, está encaixando o time do Goiás. Pena que já recebeu o terceiro cartão amarelo. O Tadeu fez duas grandes defesas na partida. O Pedro Raul, com mais um gol, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 11 gols. E o Diego, esse valente jogador. Esses foram os principais jogadores do Goiás na partida. Vem uma sequência difícil aí. O Palmeiras, o próximo adversário. O que esperar do Goiás? Um Goiás mais reforçado. Ganhando jogadores que cumpriram a suspensão automática. Jogadores que estão no DM. E também, daqui a pouco, o Jair ganhando até reforço da diretoria do Goiás. Foi uma vitória realmente espetacular do Goiás, para cima do Curitiba. Num dia em que o time não jogou tão bem. Nessa vitória por 1x0 sobre o Curitiba, é bom destacar mais um jogador que estreou. E que foi bem no primeiro tempo. O Lucas Alter, jogador que veio do Atlético Paranaense, fez um bom primeiro tempo e saiu lesionado aos 11 do segundo tempo. Mais uma lesão de jogadores do Goiás. Mas eu diria que o Lucas Alter deixou uma boa impressão. É um zagueiro que vai ajudar o Goiás nesse Campeonato Brasileiro. É um zagueiro que vai ajudar o Goiás. E o Lucas Alter, jogador que vai ajudar o Goiás. Então, você vai ajudar o Goiás.